O que é isso? O que é isso? O que é isso? E tem esses aqui? Quem era do povo? O avião não mudou-me não Diminou, eu não sei O avião não mudou-me, eu não sei o que é isso O avião não mudou-me, eu não sei o que é isso O avião não mudou-me não Já tá rica Xibinha, tu não aguenta só O avião não mudou-me O avião não mudou-me Volta pro parado! Paguei tudo que ela falava Falta só da frente da parada! Só que o céu é o que é isso O avião não mudou-me, eu não sei o que é isso Só que o céu é o que é isso O avião não mudou-me, eu não sei o que é isso Sei quem é que você faz A boca nega! A boca nega! A boca nega! A boca nega! Só que o hábe se dismantlete... A boca nega! A boca nega! Aleluia bela! Tira-se se além, eu não sei o que é isso O avião não mudou-me, eu não sei o que é isso O avião não mudou-me, eu não sei o que é isso Se inscreva no canal.